Little Angel Português Pronto, Joãozinho! Você vai se divertir muito hoje com seus amiguinhos e a sua professora! Oi, Joãozinho! Tudo bem com você? Esse carrinho aqui é meu! Mas você diz que é seu! Vamos aprender a dividir! Brincar junto e se divertir! Pessoal, vejam os novos lápis de cera! Podem pegar um papel e desenhar o que quiserem! Eu estava lá brincando assim! Corri rápido, então caí! A professora vai me ajudar! Vai fazer meu dodô melhorar! Ei, pessoal! Vamos brincar no jardim! Olha, meus flores! Vamos, amiguinhos! Quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês! Estão vendo só quantos animais! Eles são tão geniais! O meu animal preferido! Não posso escolher! São todos por mim! Vamos brincar de massinha! Vejam, o sol tem muitas cores! A professora ensina de um jeito legal! Respeitar as regras é genial! Aqui a gente presta atenção! Sem atrapalhar nossa diversão! Ok, pessoal! É hora de arrumar tudinho! Agora venham que está na hora da historinha! Quando estamos lá na escolinha Amamos brincar e aprender todo dia Tem muitas surpresas e coisas a fazer Professora, amamos você! E é assim que a história chega ao fim! Oh! Pra onde foram? O que está escondendo aí? Ai, que lindo! Muito obrigado! Amo todos vocês! Filhote, já está na hora de acordar! De manhã nós nos vestimos Primeiro a calça e o que mais? Amigo! Coloque a camisa também Agora você sabe o que fazer É hora de se preparar pra escola Deixa atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer O café está pronto! É hora do café da manhã Da família Que momento alegre É verdade! Gostoso e saudável Coma tudinho E mastigue bem É hora de se preparar É hora de se preparar pra escola Presta atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Hora de escovar os dentinhos Escove assim Bem direitinho É bem fácil Tente agora Escove os dentes Sem demora É hora de se preparar Pra escola Deixa atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Nossa, que limpinhos! Olha só pra esse sorriso Eba! A meia vai no pé Vou mostrar como é que é E depois o sapatinho Coloque os dois Bem direitinho É hora de se preparar Pra escola Deixa atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Só falta uma coisa pra fazer Legal! Crianças, tá na hora Tô pronto pra ir pra escola Sei o que fazer E sem demora Tô limpo e arrumadinho Agora eu sei tudo direitinho É hora de se preparar pra escola Deixa atenção e não enrola Nós mostramos pra você E agora sabe o que fazer Muito bem, filho Quem quer brincar na hora? Iiii! Iiii! Ah não! Aaaaaah! Ah tudo bem Ainda podemos nos divertir Podemos brincar aqui dentro Viva! Iiii! Venham, crianças, pular e correr, pular e correr, pular e correr Venham, crianças, pular e correr, vamos nos divertir Desçam, então, no escorregador, pra se divertir, pra se divertir Venham, crianças, pular e correr, vamos nos divertir Conseguimos! Bom trabalho, pessoal! Agora atravessem engatinhando, mãos e joelhos, mãos e joelhos Agora atravessem engatinhando, como bebezinhos Agora atravessem engatinhando, mãos e joelhos, mãos e joelhos Agora atravessem engatinhando, para o outro lado Incrível! Muito bom! Hora de pular! Contem os números saltando e pulando Saltando e pulando, saltando e pulando Contem os números saltando e pulando Vamos começar! Pula, pula, pula! Pule num pé só assim saltando Saltando bem alto, saltando bem alto Pule num pé só assim saltando Vamos começar! Joguem o balão bem lá no alto Lá no alto, lá no alto Joguem o balão pro seu amigo e não deixe cair Joguem o balão bem lá no alto Lá no alto, lá no alto Joguem o balão pro seu amigo e não deixe cair Joguem o balão bem lá no alto Estão de parabéns! Agora vamos imitar os animais! Vamos imitar os animais, os animais, os animais Vamos imitar os animais que vimos lá no zoo Vamos imitar os animais, os animais, os animais Vamos imitar os animais que vimos lá no zoo Você consegue, Joguem! Isso foi demais! Vejam, crianças! A chuva passou! Uhul! Eba! Mochila? Ok! Brinquedo? Ok! Uhul! Você tá pronto pra escola, querido? Eu vou pra escola, eu vou, eu vou, eu vou Quando vou pra escola, eu aprendo muito mais Primeiro guardamos as mochilas Vamos guardar as mochilas assim Guardar, 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 guardar mochilas Depois vamos para a sala Sua etiqueta, Joãozinho Uau! Eu vou pra escola, eu vou, eu vou, eu vou Quando vou pra escola, eu aprendo muito mais Agora vamos tirar uma foto nossa Vamos tirar uma foto nossa Agora é só colocar ela assim Depois subimos para a sala Eu vou pra escola, eu vou, eu vou, eu vou Quando vou pra escola, eu aprendo muito mais Agora vamos tirar esses sapatos Esses sapatos andaram na rua Vamos tirar esses sapatinhos E depois vamos para a escola, eu vou, eu vou, eu vou Quando vou pra escola, eu aprendo muito mais Agora vamos lavar as nossas mãos Lavando bem nossas mãos assim Agora é só secar as nossas mãos Agora eu posso ir para a sala Muito bem! Você está pronto pra entrar na sala agora! Eu vou pra escola, eu vou, eu vou, eu vou Quando vou pra escola, eu aprendo muito mais Escola é tão legal Eu adoro ir pra escola Eu aprendo coisas novas A escola é tão legal Sou um dinossauro E eu sou um panda Vamos brincar direitinho, pessoal Eu, 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 eu Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Não, não, está na sua vez Não, não Amigos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Uma piscina de bolinhas Olha lá Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Não, não Está na sua vez Não, não Amigos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Compartilhar Minha vez Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Não, não Está na sua vez Não, não Amigos Queridos 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 Primeiro é sua vez Minha 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 vez Não, não Está na sua vez Não, não Amigos Queridos Minha vez Primeiro é sua vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Não, não Está na sua vez Não, não Amigos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Quer dividir? Obrigada! Muito bem, pessoal Compartilhar é importante Viva! Faz de conta que você é um médico, Joãozinho E eu sou sua assistente Eu te ajudo Pronto, doutor Agora sim Vamos ver quem é o seu primeiro paciente O Chicape é legal É legal Vê se tudo está normal Está normal O médico Olhe o peso e sua altura Chegando sua estrutura Que aventura! Ah, doutor! Ele tem um dodói! Bom trabalho, doutor! Vamos ver quem é o seu próximo paciente Minha garganta está doendo Está doendo Será que é uma alergia? Uma alergia O que será que está acontecendo? Eu espirro todo dia Todo dia Todo dia Ah, 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 ah Tchim! Ah! Obrigado, doutor! Já estou me sentindo melhor Muito bom, doutor! Agora vamos ao próximo paciente A minha cabeça está doendo Está doendo E vermelha a minha bochecha Minha bochecha Sei que você quer ver a minha altura Mas chegue também a temperatura Nas alturas Ai, minha cabeça! Ah! Obrigada, meu doutorzinho! Quem será que é o próximo paciente? Uau! Doutor, o joelho machuquei Machuquei Doutor, caí Me cortei Me cortei Me ajude A Passar essa dor Doutor, me ajude Por favor Por favor Ai! Ei, doutor! Você me curou! Obrigado! Vamos ver quem é o próximo, doutor! Ah, o Bingo! Doutor, o que ele tem? O que é? Carrapato Bicho de pé Bicho de pé E na pata do Bingo Tem o espinho Muito bem, doutor Joãozinho 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 Ei! Muito bom, doutor! Uau! Ótimo trabalho, doutor Joãozinho Bebê Joãozinho Você é o melhor! Nossa, olha que lindo esse parquinho, Joãozinho Você quer brincar, Joãozinho? Aqui no parquinho Tá um dia lindo Aqui no parquinho É muito divertido Este dedinho Gosta de parque Este dedinho Te faz rir Este dedinho Gosta de passeios Este dedinho Gosta de sol Este dedinho Chora, pua, pua Se ficar sem seus sapatos Ah, muito bom, Joãozinho! Aqui no parquinho Brincamos sem parar Aqui no parquinho A alegria está no ar No parquinho É legal Dá até pra brincar No sol Temos que nos proteger O sol Que está lá no céu Não esqueça do protetor Nas bochechas e no nariz Vamos passar protetor solar Em todo o nosso rosto Pra não queimar Vamos espalhar Muito bem, Joãozinho! Vamos brincar agora, Joãozinho Tem muitos brinquedos Aqui nesse parquinho Pode sentar ali no balanço Pode subir aqui no tubo Pode andar até de patinho Ou então na gangorra Não tenha medo É divertido E a mamãe está aqui Não tenha medo, Joãozinho A mamãe está aqui Pra te ajudar Você conseguiu, Joãozinho! Olha o balanço Pra cima e pra baixo É só empurrar Deixa que eu faço Olha quem está no balanço Você vai se divertir Será como um passarinho Ruando pelo céu E será divertido Sim, pra você E para mim Juntos é mais divertido, Joãozinho! Juntos no parquinho Brincando sem parar Juntos no parquinho A alegria está no ar Muita diversão no parquinho Muita diversão nos brinquedos Muita diversão aqui fora E vou passando as horas Gostamos de brincar e nos divertir Sempre juntos assim Está pronto, Joãozinho? Obrigada! Oi, turma! Vamos fazer uma brincadeira nova! É muito fácil! Vou mostrar! Primeiro, segure bem! Dê um passo pra frente! Prepare-se! Gire a corda e pule! Ótimo! Quem quer começar? Você pega a corda e vai para a frente! Agora se concentra para começar! Pule a corda e continue assim! Até você parar! Muito bem, Sofia! Vocês querem ver o vídeo? Sim! Uau! Pular com um amiguinho é muito mais legal! Pulando os dois juntinhos é sensacional! E vão pulando até se cansar! Aí é só parar! Ficou muito engraçado, né? Não se esqueça do chapéu, Mia! Com um amigo do lado e o outro pra lá Pular com os amigos é o melhor guiar Pule, puli, puli muito até chegar ao céu! Não deixe cair o chapéu! Uau! É a hora da cobrinha! Ai, é tão legal! Você agita a corda Feito uma cobra Com um amigo Pra te ajudar Vem pra essa dança Coisa de criança Brincar até cansar Prontos para o próximo desafio? Sim! A corda vai no chão Pra lá e pra cá Se estresse devagar Tente não errar Pule na sua vez Mas tome cuidado Para não tropeçar Você girou demais, Joãozinho! No último desafio Todos vocês vão pular E eu giro a corda Com essa amiguinha aqui A corda vai na árvore Pra poder pular Mas a gente amarrar Tem perigo algum E de mãos dadas Nós vamos pular Até alguém parar Venham! Que ótimo! Pula em equipe, turma! Parabéns! Quem quer construir Um castelo de areia? Eu! Certo, construtores de castelo Vamos pôr a mão na massa Não esqueça Não esqueça Do chapéu Protetor A areia está quente Coloque o chinelo Antes de andar Antes de andar Ok, construtores Escolham as suas ferramentas Tem baldes, spas, moldes De formas e cores diferentes Peixe roxo Agora é um beijo laranja Joãozinho, você tem um polvo verde Pegue o balde E a pá Pra cavar Pra cavar Vamos construir Um lindo castelo Alto e grande Alto e grande Construtores Precisamos escolher o local certo Pro nosso castelo Ele não deve ser muito longe da água Porque precisamos de água Mas também Deve ficar longe das ondas Para o castelo ficar seguro É o lugar perfeito Pra construir nosso castelo, Joãozinho Muito bem! Enche o balde Enche o balde Com água e areia Com água e areia Coloque até a borda E vire bem o balde Aí está a torre Aí está a torre Tcharam! Uau! Viram, crianças? Não molhem a areia antes Pois assim a areia não molda Querem tentar de novo? Sim! Fazemos torres Fazemos torres E muralhas E muralhas Pra fazer um castelo Pra fazer um castelo Bem grandão Bem grandão Nossas torres estão ótimas! Agora podemos fazer mais torres E terminar nosso grande castelo de areia Fizemos torres Fizemos torres Fizemos torres E muralhas E muralhas Fizemos um castelo Fizemos um castelo Bem grandão Bem grandão Estamos cheios De areia Aqui na praia Aqui na praia Vamos tirar fotos Olhem para a câmera E digam x Digam x Alguém falou x? Fiquei com fome Depois desse trabalho todo As rostas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram As rostas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores fazem Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os passageiros sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem Pela cidade Motorista diz, dê um passinho pra trás Um passinho pra trás Um passinho pra trás Motorista diz, dê um passinho pra trás Pela cidade O bebê no ônibus faz guá guá Guá, guá, guá Guá, guá, guá O bebê no ônibus faz guá guá Pela cidade As luzes do ônibus fazem plim-plim Plim-plim-plim Plim-plim-plim As luzes do ônibus fazem plim-plim Pela cidade As luzes do ônibus fazem plim-plim As moedas do ônibus fazem plim-plim Tim-tim-tim As moedas do ônibus fazem plim-plim Pela cidade Buzina do ônibus faz bim-pam-pam Bibi-pam-pam Bibi-pam-pam A buzina do ônibus faz bim-pam-pam Pela cidade Está na hora de brincar Na piscina, na piscina Já é hora de sorrir E aprender a nadar A nadar Vamos lá Sento assim e faço tchá Faço tchá, faço tchá Sento assim e faço tchá Estou aprendendo a nadar Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá É assim que pulo na água E faço tchibum Faço tchibum É assim que pulo na água Estou aprendendo a nadar Tchibum, tchibum, tchibum Tchibum, tchibum, tchibum É assim que sopro bolinhas Sopro bolinhas Sopro bolinhas É assim que sopro bolinhas Estou aprendendo a nadar Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas É assim que aprendo a boiar Aprendo a boiar Aprendo a boiar É assim que aprendo a boiar Estou aprendendo a nadar E a boiar E a boiar É assim que bato os pezinhos Bato os pezinhos Bato os pezinhos É assim que bato os pezinhos Estou aprendendo a nadar Bato, bato, bato Bato, bato, bato Chegou a hora do brinquedo Do brinquedo, do brinquedo Chegou a hora do brinquedo Do meu bebê tubarão Meu bebê Tubarão É assim que eu prendo o ar Prendo o ar, prendo o ar É assim que eu prendo o ar Para mergulhar 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 É assim que é meu treino É meu treino É assim que é meu treino E aprendo a nadar A nadar Sim! A nadar E agora vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar E agora vamos brincar Juntinhos na piscina Por que nada Porque nada É tão legal Você vai ver que a ginástica é demais, Juntinho Juntinho Vem a brincar Vamos subir Subir até aqui Agora eu vou escorregar Como é bom brincar Johãozinho não tenha medo Também vai conseguir Subra para escorregar Vamos nos divertir Quem quer brincar de bola? Pegue a bola e vamos jogar Tudo bem se derrubar É assim, jogo pra você E você vai lá brigar Joãozinho, não tenha medo Também vai conseguir Tome é sua, feixe o chocé Vai com o pac e pé Chegou a hora de treinar o equilíbrio Bem assim Tcharam! Chegou a hora de se equilibrar Até atravessar Pode ir, não tenha medo A trave é bem larga Joãozinho está indo bem Também vai conseguir Vem aqui caminhar Você vai arrasar Vamos pular os bambulês Venham aqui comigo Lá vou eu pra te mostrar É só você tentar Joãozinho está indo bem Também vai conseguir É só pular no bambulê Que orgulho de você! Agora é a vez da corrida de obstáculos A gente vai engatinha A gente vai engatinha Quem será que vai ganhar? Veja como eu sei correr Será que ganho de você? Joãozinho está indo bem Também vai conseguir Já sabe pular Sim, sim, sim E chegou o fim Parece que vocês dois ganharam Deu empate! Mamãe, uma estrela! Quem quer brincar na piscina de bolinhas? Hum, olhem só, rosquinhas Vamos provar, pessoal? Viva! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo Arrosquinha Quentinha e crocante Croc, croc, croc! Ela é salgadinha Olha, gente! Uma máquina de limonada! Eu também quero! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores Que gostoso! Que gostoso é tudo novo Vem provar comigo Dê um bole Nessa limonada Glup! 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 Ela é bem azedinha Comidinha Hum... Hum... Ah, filho O que é aquilo, mamãe? Olá! Venham experimentar Nossos frutos do mar Que delícia! Comidinha! São tantos sabores Que gostoso! É tudo novo Vem provar comigo Será que vou gostar? Desse camarão Ai, não, não Isso tem gosto de peixe Olá, amigos! Tacos! Uau! Uh, tacos! Vamos experimentar Sim, amigos! Bom apetite! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores Que gostoso! É tudo novo Vem provar comigo Vou provar Esse taco Tão delicioso Ai, ai, ai! Que ardida Essa pimenta! Toma aqui, papai! Ai, amor Beba isso Mãe, pai, olha lá Sorvete! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores Que gostoso! É tudo novo Vem provar comigo O sorvete Docinho e geladinho Nham! Nham! Oba! Meu chapéu é pédito É! Hum! Hum! Delícia! Uau! Isso é muito bom! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores Que gostoso! É tudo novo Vem provar comigo Ah, não! Peraí! Meu sorvete! Vamos escovar os dentes, filhinho Olha aqui Vamos escovar os dentes Cuidar do seu sorriso É importante, sim Mas é tão legal! É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha aqui Escove os dentes, sim Em círculos Bem aqui, assim Mamãe escovou os seus dentinhos Você vai aprender A escovar igualzinho a mim Agora já sabe escovar os dentes, filhão Mas você curtiu? É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha aqui Vamos escovar os dentes A pasta virando uma espuma Escovando em cima e embaixo Depois é só lavar com água e pronto Ei, e que tal agora? Ah, não! Oh! Hum! É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha ali Limpinhos e brilhantes Todos nós escovamos os dentes A vovó sabe E o vovô também Dentinhos saudáveis fazem sorrir Tá vendo? Agora é a sua vez Ah, não! Bingo! Ah! É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha ali Pra ter dentes saudáveis O Bingo gosta de escovar, escovar os dentinhos O Bingo gosta de escovar os dentes Você também vai gostar É só tentar É! Essa é a minha escova de dente É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Isso! Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Irmã tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Mamãe tubarão Papai 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 tubarão Somos tubarões Vamos brincar Corre, corre Corre, corre Tubarões como forme Tubarões como forme Tubarões como forme Tubarões contentes, dududu, tubarões contentes E a gente dança, dududu, a gente dança, dududu, a gente dança Esse é o fim, dududududu, esse é o fim, dududududu, esse é o fim Temos vários instrumentos de brinquedo para a gente tocar E aqui está o nosso novo amigo especial, o Sr. Música Fazer música é tão legal, meus amigos, vamos começar Este é o meu violão, tralala Faz meu violão Vamos tentar! Coloque as mãos nas cordas E qualquer coisa poderá tocar Vamos tocar o ukulele e o violão Blim, blom, blom Blim, blom, blom É o som do ukulele e do violão Este aqui é o xilofone Seja suave do começo ao fim Cada nota tem um som diferente Dum, dum, din Dum, dum, din Faz o xilofone Toque o trompete com os lábios Sopre o ar com inspiração Aperte os botões usando os dedinhos Pim, pam, pam Pim, pam, pam É o som do trompete Música, música São tantos os jeitos de tocar Tocar muitos instrumentos É uma coisa tão legal As maracas e o bandeiro São tão lindos Vejam vocês Vamos sacudir Contando até quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Agora vamos chacoalhar Mais, mais, mais Vamos tocar todos juntos Isso! Uhul! A diversão vai começar Quando eu falar Pode tocar Nossa música vai rolar Violão e ukelele Violão e ukelele Xilofone 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 Trompete 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 Bandeiro 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 Maracas 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 Tocar música é tão legal Tocar música é tão legal É! Uuuuh! Isabela Ai, ai, ai E? Tirando as rodinhas Ai, 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 ai Vamos lá Chegou o dia De pedalar sozinho Pai, eu tô com medo Eu não tô fruto Eu, eu não quero cair Tá tudo bem, se segure bem Capacete, pode ir! Lá vou eu, chegou o dia De pedalar sozinho Não se preocupe, Jack, eu te seguro Acho que não, vai! É, isso aí! Lá vai você de capacete Vai dar tudo bem Mãe, que medo! Eu não tô pronto, não! Eu não sei pedalar Fique firme no banco, nos pedais também Esquerda, direita, tá tudo bem! Lá vou eu, sentei direitinho Na minha bicicleta Lá vamos nós Chegou o dia De aprender a pedalar Eu não sei o que fazer Não consigo andar Levante os pés Esquerda, direita Esquerda, direita Vamos nessa! Lá vou eu Consegui, pai! Já sei pedalar Consegui! Jack, cuidado! Lá na frente Tem mais gente O que eu vou fazer? Não me assusto Fico calmo Vai dar tudo certo Equilibrando Olho pra frente Esquerda, direita Na bicicleta Lá vamos nós Pela rua Paseando juntos Vamos nos divertir Lá vamos nós Subir a ladeira Com minha família Sobe e desce em todo lugar Espere e você verá Esquerda sim Direita sim Sobe, desce Segure-se bem Muito bom, Jack! Foi muito bem Já sabe pedalar Puxa a vida! O que é que você conseguiu? Meu campeão Parabéns, filho Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias Que bando vem Pra marcar um gol É muito divertido Jogar futebol Quer aprender A usar os pés Use os pés Pés, pés, pés Quer aprender A usar os pés Jogar futebol É tão legal Você consegue, Joãozinho! Não, não, não! Chute e use o pé! Não, não, não! Não dá! Agora a próxima habilidade Trabalho em equipe Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias Usando os pés Pra marcar um gol É muito divertido Jogar futebol Quer aprender A trabalhar em equipe Em equipe Em equipe Você consegue Passar a bola Só tome cuidado Pra não cair Você consegue, Joãozinho! Nham, 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 nham Trabalho em equipe Nham, nham, nham Não consigo Temos mais uma habilidade Importante pra praticar Vamos aprender A fazer um gol Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias Usando os pés Pra marcar um gol É muito divertido É muito divertido Jogar futebol Quero aprender A fazer um gol Fazer um gol Gol, gol, gol Você consegue Fazer um gol Oi, Miri Chute a bola Você consegue, Joãozinho! Nham, nham, nham Faça um gol! Nham, nham, nham E o meu consigo Tá tudo bem, Joãozinho Tem mais uma coisa Importante pra lembrar A prática Nos ajuda a melhorar Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias Força do pé Pra fazer um gol É muito divertido Jogar futebol Vai praticar Todos os dias Todos os dias Todos os dias Se praticar Todos os dias Vai arrasar No futebol Entendeu, Joãozinho? Sim, sim, sim! Você consegue, Joãozinho? Sim, sim, sim! Vamos brincar Com alegria Jogar futebol Todos os dias E emoção É marcar um gol É muito divertido Jogar futebol Essa cabeçada Foi ótima Já está pronto Pra uma partida Sim, sim, sim! Eba! Vamos procurar conchinhas Para o nosso castelo Brincando juntos Na praia Fazendo castelos Que divertido E lá vou eu Ai, não! Ops! Eu acho que fiz bobagem Que palavra mágica A gente usa Sim, sim! Conheço a palavra mágica Desculpe! A palavra mágica é desculpe! Eu adoro brincar Com areia vou criar Olha só! Foi eu quem fiz! Ops! Eu fiz uma bobagem Quais palavras mágicas Que a gente usa? Sim, sim! Conheço as palavras mágicas Hum! Desculpe! A palavra mágica é desculpe! Oh! Hahaha! Hahaha! Rar! Navegando no mar Splish splash Vamos lá! Ai, não! Puta, brinquedo! Ops! Eu perdi o meu barquinho Pega o meu barco Quais palavras mágicas A gente usa? Sim, sim! Eu conheço a palavra mágica Hum! Por favor! Essa é a palavra mágica! Isso mesmo! É educado pedir por favor! Joãozinho! E como se diz depois Que alguém te ajuda? Hum! Obrigado! De nada! Como a gente se divertiu Todos juntos na praia Vou ajudar a tirar areia Ops! Eu acho que fiz bobagem Qual a palavra mágica você pode usar? Sim, sim! Eu conheço a palavra mágica Hum! Desculpe! A palavra mágica é desculpe! Não se esqueça da sua pá! Oh! Obrigado, papai! Nosso dia foi legal Fizemos castelos Foi divertido E usamos palavras mágicas Ai, não preciso do meu chapéu Que palavra mágica a gente usa? Sim, sim! Eu conheço a palavra mágica Hum! Hum! Por favor! A palavra mágica é por favor! Hahaha! Já sei! Obrigado! Hahaha! Olá, amiguinhos Eu sou a veterinária Vejo meus animais Venha conhecer Eles não são demais A coelhinha faz Ela come cenouras Segura assim Passa carinho Meus parabéns Fez tudo direitinho Vamos pular como coelhinhos Pula, 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 pula Sou a veterinária Quem gosta de animais Quem virá agora Ele não é demais O pequeno hamster faz Quik, quik, quik E quando ele come Quik, quik, quik Segura o ossinho Com um jeitinho Ele é pequeno E nosso amiguinho Você sabe comer como um hamster Quik, quik, quik Olhe para o céu Ela sabe voar Penas lindas Pode se aproximar O passarinho faz Piu, piu, piu E senta no poleiro Piu, piu, piu Segura e assim Tente prender Ela quer voar Pro poleiro voltar Vamos bater as asas Como passarinhos Piu, piu, piu Ele nasceu de bigode E é tão curioso Tem patas bem macias E pelo tão gostoso O gatinho faz assim Miau, miau, miau Como é campinho Miau, miau, miau Passa assim Como o brinquedo Ele quer diversão É tão brincalhão Miau, miau, miau Que maravilha! Ainda tem um Que animal será? Tem orelhas bonitas E veio pra brincar O cachorrinho faz Oh, oh, oh Ele enroi ossos Oh, oh, oh Vamos passear Deixa escapar Ele aba no rabo Pois feliz está Obrigada por serem tão gentis e carinhosos O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Assistindo TV Ah, não, não, não Vamos levantar Sobreguiça Vamos mexer 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 Exercitar Mexer 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 É bom pra saúde Mão no pé Vem tão alongar Pra cima, pra baixo Vamos lá! Hum, feliz! O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Comendo Comendo doce Ah, não, não, não Vamos levantar Show Preguiça Vamos mexer 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 Ficar forte é bem legal Mexer 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 É bom pra saúde Vamos marchar Bem desse jeitinho Um, dois, três Vamos lá! O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Nada demais Ah, não, não, não Vamos levantar Sobreguiça Vamos mexer 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 É bom pra saúde Policinelas Pra cima e pra baixo Não parem, não Uau, uau, uau O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Estamos jogando Estamos jogando Ah, não, não, não Vamos levantar Show Preguiça Vamos mexer 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 Ficar forte é bem legal Mexer 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 É bom pra saúde Vamos correr Vamos correr No mesmo lugar Corra 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 sem parar O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Relaxando Ah, não, não Vamos levantar Sou perguiça Vamos mexer 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 Vamos juntos treinar em grupo Mexer 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 Eu vou pra saúde L быв Vo Me Separ Com um coelhinho Pra cima Pra baixo Um, dois, três Exercício É ótimo pra mim Eu sou forte Sim, sim, sim Liga! Olá! Sejam bem-vindos! Meu nome é Hanna! Oi, Hanna! Você quer se divertir, Joãozinho? Ah, você vai se divertir muito aqui! E fazer novos amigos! Que legal que está aqui Joãozinho, Joãozinho As crianças brincam juntas Venha também Vai gostar muito daqui De brincar, de brincar E amigos, você vai fazer Venha também Tchau! Oi, amiguinhos! Eu quero que vocês conheçam o Joãozinho Joãozinho, estes são Charlie E Mia Uau! Esse bloco é diferente! Gostei do formato! E o que será que acontece se usarmos todas as peças? Vamos ver! Todo mundo brinca junto Brinca junto Brinca junto Amiguinhos montam coisas Todos juntos Construindo uma torre Com os amigos Com os amigos Construindo todos juntos Vem aqui, Joãozinho Venha conhecer nossos artistas Jacob e Sofia Você empresta um pincel, Jacob Nossa, mas essa sua pintura é muito linda, Joãozinho Nós podemos dividir E pintar, e pintar Pintamos desenhos muito lindos Todos juntos E depois vamos mostrar Tudo junto Tudo junto Lado a lado Na parede Todos juntos Teste Teste Brincando com os dinossauros Dinossauros, dinossauros Soltamos grandes rugidos Todos juntos É legal fazer amigos Na escolinha, na escolinha Nós gostamos de brincar Todos juntos Hora do lanche! Hoje, vamos aprender Que brincar junto é divertido Vamos brincar de jogar futebol? Não, não! Minha bola! Eu tenho T-Rex! Legal, Charlie! Vamos todos brincar juntos de dinossauros! Primeiro, a minha vez Depois, a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois, vem a sua vez Aprender a dividir Então, Joãozinho, o que acha? Podemos todos jogar futebol agora? Não, não! A bola é minha! Está tudo bem, Joãozinho! Quem sabe mais tarde? Mia, você pode nos ensinar Como brincar com os blocos? Faça sim! Primeiro, a minha vez Depois, a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois, vem a sua vez Aprender a dividir E agora? Vamos brincar de quê? Eu, eu! Eu! Tenho massinha! Isso! Massinha é muito legal! Quem gosta de brincar de massinha? Eu! 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 Primeiro, a minha vez Depois, a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois, vem a sua vez Aprender a dividir Ah! E agora? Quem quer dividir? Tenho bolinhas de sabão! Olhem, pessoal! Bolinhas! Vamos pegar! Primeiro, a minha vez Depois, A sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois, vem a sua vez Aprender a dividir Quem mais quer? Jogar bola Jogar bola Jogar bola Olá! Oi, criança! Aprenderam algo legal hoje? Jogar bola Jogar bola Olha! Olha, Joãozinho! Está caindo Está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres Está caindo Minha linda senhora Isso não vai dar Construindo Ah, já sei Pronto! Pronto! Agora vai dar certo Tá bem, vamos tentar Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Sempre juntos Ah, meninos Ah, meninos Eu acho que o forte Está pequeno demais Para nós Eu também acho Eu acho que eu tenho O que vocês precisam Mais loucos Obrigado, amor Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Sempre juntos A ponte de Londres Está segura Está segura Está segura A ponte de Londres Está segura Minha linda senhora Eu estou tão orgulhosa De vocês O forte da família Da família Uau Essa montanha-russa é demais As luzes do ônibus pescam, 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 pescam As luzes do ônibus pescam, pescam pela cidade Quem quer sorvete? Eu quero! A família no ônibus toma sorvete, toma sorvete, toma sorvete A família no ônibus toma sorvete, pela cidade Aqui que fazem os filmes? Isso mesmo, filha! Vejam só! E o bebê tubarão? O bebê tubarão bebe leite, bebe leite, bebe leite O bebê tubarão bebe leite, nada por aí As luzes do ônibus pescam, 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 pescam As luzes do ônibus pescam, 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 pescam pela cidade As luzes do ônibus pescam, percam, pescam, 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 pescem Pela cidade Pim, pim! Chegamos! As bolas coloridas fazem zoom, zoom Zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom As bolas coloridas fazem zoom, zoom Pela cidade Passageiros do ônibus sobem, sobem Sobem, 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 sobem Passageiros do ônibus sobem, sobem Até o céu Está tudo bem E agora todos dão o seu tchauzinho Dão um tchauzinho Dão um tchauzinho E agora todos dão o seu tchauzinho Pela cidade Até mais Tchau Olha que divertido esse salão, Joãozinho Vamos cortar o cabelo Entrem, entrem no meu salão Fiquei à vontade Joãozinho Será legal cortar o seu cabelo Pode sentar aqui Na cadeira alta E assim cortar o seu cabelo E assim cortar o seu cabelo No maior estilo Ah, o primeiro corte de cabelo Ah, o primeiro corte de cabelo é algo muito especial E divertido Com a tesoura e o pente corto o seu cabelo Vamos molhar primeiro para cortar o seu cabelo Não precisa ficar com medo Não precisa ficar com medo Não precisa ficar com medo Pode até me ajudar Segurando o espelho Enquanto corto seu cabelo Tantos estilos de cabelo Longo e curto, enrolado e liso, arrepiado, cabelo doido Certo amiguinho, já está pronto para o seu corte de cabelo? Está pronto Joãozinho, é hora do seu corte, pode escolher a cadeira para cortar o cabelo Trabalhando com amor vai ficar bonito, então com cuidado corta o seu cabelo Cabelo engraçado, cabelo engraçado, cabelo engraçado, cabelo engraçado, cabelo engraçado, Não tenha medo, turu turu turu, não tenha medo, turu turu turu, não tenha medo, turu turu turu, não tenha medo E agora está pronto para a sua vez amiguinho Colocando esta capa parece o super-homem, com a tesoura e o pente cortarei o seu cabelo Você pode me ajudar sentando sem se mexer Um corte aqui, um corte lá, então terminamos Cabelo legal, turu 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 cabelo legal Cabelo legal Cabelo legal Que divertido, turu turu turu, tão divertido Ah, esse cabelo ficou lindo, Joãozinho Animais como os tigres vivem na selva Uau! Na selva também tem macacos e pássaros de várias cores Você gostaria de conhecer Joãozinho? É uma ótima ideia Eu quero! Ah, isso parece bem divertido No zoológico queremos ir No zoológico queremos ir No zoológico queremos ir Para nos divertir Muitos animais nós vamos ver O mais bacana é difícil escolher O tigre, o elefante ou o macaco Qual é o mais legal pra você? Bem-vindos ao reino animal Obrigada, senhor zebra! O hipopótamo nada todo dia E na água faz muita folia Eles são muito cheios de alegria Uma linda família O bebê hipopótamo brinca Abre a boca e mostra os dentes Mostra a língua esticando pra frente Ele é muito contente Joãozinho! Eu acho que ele quer brincar com você! Você viu aquilo? Joãozinho tem um novo amiguinho! Eu vejo um tigre Ele vai rugir Eu vejo um tigre Ele vai rugir Eu vejo um tigre Ele vai rugir E medo me faz sentir Será que ele está com fome? Trouxeram o leite Pra que ele tome um tigrezinho É bem peludinho E muito bonitinho Venham! O show dos macacos já vai começar! Senhoras e senhores! Meninos e meninas! Agora com vocês! Os maravilhosos! Ah, bom! Seus doidinhos! O show ainda não acabou! Aonde estamos indo, mãe? Eu não sei! Do alto da árvore o que você vê? Qual animal vamos conhecer? Será bem feroz ou uma fortuna? Uma nova aventura! Altas giratas, vamos ver! Seu pescoço é longo pra valer! Comida então vamos lhe dar! E elas vão adorar! Escorregar para descer, escorregar para descer, escorregar para descer, porque você não escorrega comigo será bem divertido! O que será que vamos encontrar? O que será que vamos encontrar? Depois que a gente escorregar, deslizando, então vamos ver uma surpresa acontecer! Os elefantes seguem juntos, os elefantes seguem juntos! E eles marcham e brincam também, como desfilam bem! O zoológico foi divertido, cheio de animais e tão colorido! Eu gostei o que você diz! Um passeio me deixou feliz! Podemos voltar amanhã? Talvez! Por favor! Eba! O lago! É tão grande! Ah sim! É lindo, não é? Pronto, filho! Esse colete salvavidas vai te manter seguro na lago! É vermelho! Olhem, o peixe vermelho! Vou pegar minha vara de pescar, pra gente poder pegar aquele peixe! Na beira do lago, onde vemos um peixinho, jogamos a isca e esperamos um pouquinho. Olhem, olhem pra isso que encontramos, não é legal, é só uma bota na beira do lago. Ah não! Peixes! Ei crianças, estão com fome? Eu fiz um piquenique! E onde veio isso? Na beira do lago, podemos descansar, comer sanduíches e depois brincar. Se for pescar, é bom saber. Os peixes irão te surpreender na beira do lago. Venha, filho, vamos entrar na água. Olhe, Joãozinho, vamos pular com os peixes! Um, dois, três! Ei, olha só aquele tronco! Eu vou pescar de lá! Na beira do lago, gostamos de nadar. Mas cuide onde pisa, ou pode tropeçar. Fique perto de mim, e ficará seguro. Nós vamos fazer farra dentro da água na beira do lago. Na beira do lago, vamos mergulhar. Também pulamos, pra depois nadar. Preste atenção, não saia sozinho. Sim, é bem melhor se ficarmos juntinhos na beira do lago. Acho que o papai precisa relaxar. Vamos ver se ele quer brincar com a gente? Sim! Vem brincar com a gente! Eu só vou tentar mais uma vez e já vou brincar. Tá bom, papai! Boa sorte! Na beira do lago, tem tanto o que fazer. Brincamos e dançamos, nos divertimos pra valer. Não é só pescar, que é divertido. É tão legal, que vieram comigo na beira do lago. Tá furado! Ah, não! Ah, não! Ah, sim! Uau, papai! Você é um gênio! Você consertou, amor! E foi Karatê, Karatê! Preparam-se pro Karatê! Ha! Corpo de Karatê, Karatê! Ha! Ha! O Karatê é tão legal! Soco, soco, soco! Ha! Ha! Soco, soco, soco! Ha! Ha! Se preocupe, treinando se aprende. Ha! 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 Muito bem, crianças! Lembrem-se, o Karatê deixa vocês saudáveis, confiantes e fortes! Isso é Karatê, Karatê! Ha! Você fica forte e saudável! Isso é Karatê, Karatê! Ha! Ha! Agora repitam comigo! Ha! Ha! E dá soco de Karatê, pra ficar forte e saudável, é isso mesmo, agora repitam comigo! É! É! Defesa embaixo! Ha! 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 Yaa! Defesa embaixo! Ha! 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 Não se preocupe, treinando se aprende. Uau! Parabéns! Não se esqueçam, aqui se chama Dojo E estamos sobre o... Tartães! Isso mesmo! Isso é Karatê, Karatê Te deixa forte e saudável Isso é o Karatê, Karatê Vocês conseguem, repitam comigo Sabendo a chute de Karatê Sabendo a chute de Karatê Vocês logo vão aprender Vamos chutar! Ha! Ha! Ya! Vamos chutar! Ha! Ha! Ya! Não se preocupe, treinando se aprende Muito bem, turma! É! Ha! 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 Logo todos serão faixa preta Isso é Karatê, Karatê Te deixa forte e saudável Isso é Karatê, Karatê Vocês conseguem, repitam comigo Mostrem o Karatê Já aprenderam muito bem Agora podem fazer como eu Cotovelada Ha! 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 Ya! Cotovelada Ha! Ha! Ya! Agora podem fazer como eu Muito bem, crianças! Parabéns, filho Crianças, eu tenho uma surpresa pra vocês Olá, crianças Eu tenho um amiguinho verde aqui comigo Gostariam de conhecê-lo? Sim! É Léo e o Lagarto Com seu rabão Podem tocar, não tem problema não Ele é meio áspero, mas tudo bem Ele é mansinho e só faz o bem E agora quem mais quer tentar? Eu, eu, eu! Podem passar a mão nele Eu, eu, eu! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo tem a pele bem colorida Querem conhecer ele também? Sim! É Cami o Camaleão Ele é pura diversão Está verdinho, mas espere aí A cor dele muda Olha isso aqui! Viram só como ele muda de cor? Sim, sim, sim! Não é muito legal? Sim, sim, sim! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo, na verdade é um anfíbio Querem conhecer? Sim! É o Fred! Meu sapinho amigo Ele parece um pouco esquisito Ele faz um barulho engraçado Gosta de nadar e saltar bem alto Viram ele saltar? Sim, sim, sim! Não é divertido? Sim, sim, sim! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Tá bom, agora tem um réptil incrível Pra mostrar pra vocês Estão prontos? Sim! É Tatá, a tartaruga Que come bastante Ela come folhas a todo instante Na terra ela anda bem devagar Mas rapidinho ela sabe nadar Viram ela nadando? Sim, sim, sim! É muito rápido, não é? Sim, sim, sim! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho É hora do bolo! Tartarugas, cobras e jacarés Vamos começar Tartarugas, cobras e jacarés No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar, brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem, venha Vamos brincar também Você vai escorregar Eu vim pra ajudar Hum, eu não sei Não, não Medo de cair no chão Chão, chão Eu vou te ajudar a escorregar Vamos, é legal Escorregar, escorregar Muito bem, filho! No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar, brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem E eu vou brincar também No trepa-trepa Eu quero ir, ir Tão alto eu vou subir Subir, subir Hum, hum Eu não sei, não Não vá cair no chão Olha, papai, como eu subi! Você subiu Muito alto! Oh, oh! Ufa! No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar, brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem, venha Vamos brincar também Vamos tentar o gira-gira Que gira sem parar Será que eu sou pequeno demais, demais? E se eu me machucar? Ai, 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 ai Eu vou te ajudar A girar, girar, girar É tão legal Girar, girar, girar Venham, crianças! No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar, brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem, venham Vamos brincar também Posso tentar um cavalinho Claro, pode ir sozinho Eu quero é balançar Balançar E eu vou só olhar Olha só Eu já sei fazer Sozinho Puxa vida Já virou um mocinho Era uma vez Os três porquinhos E cada um deles Queria construir uma casa Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Foram passear Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Foram brincar Minha casa vai Ser feita de palha Vai ficar legal Espere e verá Ai, não! Aí vem O lobo faz Vou bufar Soprar E sua casa Derrubar Ei, três porquinhos Ei, três porquinhos Ei, três porquinhos Fujam já Pessoal, temos que construir Uma casa mais forte Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Adoram brincar Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Brincam sem parar Minha casa vai ser feita Uma casa de madeira Será a melhor casinha Da cidade inteira Ah, não! Aí vem o lobo mau Eu vou bufar Soprar E sua casa derrubar Ei, três porquinhos 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 Fujam já Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos vão trabalhar Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos fazendo oit Minha casa vai ser a melhor que a Toda feita de tijolos, ninguém vai derrubar Ah, não! Aí vem o lobo mal! Eu vou bufar, soprar e... Ei, essa eu não tô conseguindo derrubar! Os três porquinhos, os três porquinhos Venceu o lobo mal, que legal! Ei, essa eu não tô conseguindo derrubar! Ai, ai, ai! Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos vão descansar Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos vão relaxar A minha casa é grande e tão bonita De tijolos bem fortes E o lobo não entra nela Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos sabem brincar Ai, não, 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 Joãozinho Você tá sujo Já pro banho Não, 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 eu não quero tomar banho Não, 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 eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe, eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Já pra banheira Vamos lavar Toda sujeira Sim, sim, sim Água bem quentinha Splish, splash Um bambinho bacaninha Não, 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 eu não quero tomar banho Não, 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 eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe, eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Com água e sabão Venha ser o capitão Sim, sim, sim Água bem quentinha Tchubum, tchubum Um banho bacaninha Não, 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 eu não quero tomar banho Não, 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 eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe, eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Sim, sim Sabe como é Vai se limpar da cabeça aos pés Que aventura Banho de espuma Pó, pó, pó É um banho tão bacana Não, 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 eu não quero tomar banho Ficar limpinho é tão fofinho Sim, 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 vamos lá Ti, 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 um banho é divertido Mamãe, olha, olha O quê? Não, 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 eu não quero tomar banho Não, 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 eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe, eu não quero tomar banho Sim, 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 não puja não Tenho bebê tubarão Sim, 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 água bem quentinha Chua, 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 mais que alegria Pronto, filho, já chega Tá na hora do banho Sim, 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 eu quero tomar banho Sim, 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 eu quero tomar banho Mamãe, mamãe, agora eu quero tomar banho Oi! Oi! É! São tantas cores! Uhul! Qual é a sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul? Farei um suco só pra você Quero verde, verde pra mim Quero verde, verde pra mim Então encontre uma fruta verde Diga o nome dela pra mim Essa maçã é verde Um suquinho verde só pra você Qual é a sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul? Farei um suco só pra você Hum! Ahá! Quero azul, azul pra mim Quero azul, azul pra mim Que bom, encontre uma fruta azul E diga o nome dela pra mim Hum! Os mirtilos são... Azuis! Ah! Um suquinho azul só pra você Qual é a sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul? Farei um suco só pra você Ha! Quero vermelho, vermelho pra mim Quero vermelho, vermelho pra mim Então encontre uma fruta vermelho E diga o nome dela pra mim Os moranguinhos são todos vermelhos Um suquinho vermelho pra você Qual é sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul Faremos um suco só pra você Quero amarelo, amarelo, pra mim Quero amarelo, amarelo, pra mim A banana é amarela! Suquinho amarelo só pra você Qual é sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul Faremos um suco só pra você Quero laranja, laranja pra mim Quero laranja, laranja pra mim Então encontre uma fruta laranja E diga o nome dela pra mim A laranja é laranja Suquinho de laranja Suquinho de laranja só pra você A gente adora suquinho de frutas Que todas adorem!